Vamos à apresentação de Patrícia Moreno. Pequeno desequilíbrio na entrada no aparelho da Patrícia Moreno. Ela fez uma rondada layout, ela entra de costas para a trave. Muito bonito esse exercício, ela faz uma rondada mortal esticado, um exercício difícil, um grau de dificuldade alto. Lembrando que a Patrícia é forte oponente, no solo ela foi bronze. No solo em Atenas. Em Atenas. Ela é estudante, tem 1,43m, pesa 31kg. Veja toda a concentração da Patrícia Moreno. E um salto cortado, seguindo de um salto grupado com pirueta. Muitos desequilíbrios pequenos, isso somado ao final da série. Joga um pouquinho essa nota para baixo. É uma sequência de saltos simples. Um mortal com pirueta ao apoio cavalgado. Um exercício muito difícil. Um salto afastado com pirueta. A preparação dela para a saída. Muito boa apresentação. Um salto afastado com pirueta. Um salto afastado com pirueta. Um salto afastado com pirueta.